Então galerinha é isso aí a estrada que eu queria mostrar para vocês é isso aqui que eu falei no outro vídeo que ficou parcialmente abandonada durante muito tempo que se chama Estrada do Batista isso aqui é uma buraqueira de terra como você pode ver aí as margens da rodovia né terra batida não tinha condições de passar por aqui já passei aqui algumas vezes para ver né para conhecer o local e um abandono por completo e agora olha só a Estrada do Batista sendo foi revitalizada penso que as obras ainda não chegaram ao fim muito muitos buracos por aqui penso que as obras não chegaram ao fim ainda mas está aqui ótima pavimentação a gente ainda não sabe também né sobre a qualidade asfáltica como que está aqui só com a chuva né que a gente vai perceber se a obra é de fato de ser de boa qualidade ou não mas gostei muito viu gostei estou gostando do que estão vendo e é um lugar que tem é um ponto alto da cidade então tem lugares aqui que bem tem buracos e penseira dos lados mas é um lugar muito muito nobre muito interessante isso aqui olha só a gente sai nós já saímos ali no posto 7 agora praticamente e já estamos aqui ó nessa região aqui super valorizada aqui de Divinópolis com aqui tem fórum tem muitas coisas interessantes aqui então tá aí o registro que eu queria fazer para vocês já um bom tempo a Estrada do Batista aqui nós chegamos aqui ó na Universidade Unifenas aqui do nosso lado aqui eu vou ver se eu consigo parar aqui ver se eu consigo parar para mostrar para vocês uma coisa interessante aqui segura só aí que eu vou pegar o celular e vou mostrar para você só um instante então veja só esse prédio que vocês estão vendo aqui tudo isso aqui é da Universidade de Unifenas então uma escola muito uma faculdade uma universidade muito interessante vou dar um zoom aqui que você vai ver ali uma clínica escolar da Unifenas ó e viu só e do outro lado a gente vir aqui tem o bairro muito top aqui o bairro Liberdade do outro lado está vendo esse esse prédio aqui vou dar um zoom nele aqui para você ver e viu só esse prédio aí é o fórum da cidade fórum novo de Divinópolis está ali viu só que bacana e isso aqui tudo é terreno terras não sei se é loteamento se vão lotear não sei eu sei que a bem pouco tempo isso aqui é era puro somente lotes hoje já está assim o bairro Liberdade aqui em Divinópolis E aí meus queridos seguidores gostaram aqui do do que vocês viram hum gostaram é isso aí se você gostou muito obrigado se você olha galerinha fazendo a caminhada fazendo alongamento aí então é isso aí é um lugar muito interessante lugar muito bonito eu posso até mudar de ideia viu quando eu tiver um milhão de inscritos no meu canal de repente eu posso até pensar em morar por aqui que que eu vou fazer eu vou voltar é na estrada do Batista de novo que ali vocês viram a gente passou ali no lugar ali que estava é a gente não estava com a luminosidade muito boa essa coisa toda assim e agora a gente vai nós vamos dar um jeitinho e vamos passar lá de novo mas antes eu quero passar aqui na porta do fórum aqui com vocês isso é para a gente conhecer juntos os lugares aqui interessantes aqui de Divinópolis entenderam essa aqui é uma via de mão dupla aqui ó já estamos aqui é o prédio do fórum aí do lado como você pode ver e essa coisa só só vem aqui quem tem interesse de fazer alguma coisa aqui no fórum porque ela não tem segmento ela não tem saída ó e aí eu vou mostrar o fórum aqui para você aqui ó de perto assim segura aí então tá aí fora de Divinópolis viram só como que é interessante lugar bonito tá assim ó certo então vamos seguir então a segunda parte do vídeo passando de novo na estrada do Batista e aí deixa eu pegar esse paninho que escorreu ali e fica dando reflexo do sul da luz do sol assim a gente coloca esse paninho aqui aí melhora um pouquinho não tem tanto reflexo da luz solar mas ele tem que dirigir com cuidado devagarzinho senão qualquer movimento ele sai quando eu tinha um siena ele o painel era diferente então eu conseguia prender ele no painel e ficava bem interessante o Lino não não tem como prender eu vou começar a pegar adesivo fita cléper alguma coisa assim para colar ele aqui viram só como mudou bem a situação aqui olha seguindo aqui a nossa direita tem um lugar muito interessante ali que vale a pena a gente conhecer passar por ali mas fica para um outro momento eu quero mesmo é voltar pela estrada do Batista já conhecemos a fórum já conhecemos vários lugares interessantes agora a gente está indo fazendo o retorno pelo mesmo caminho que nós viemos aqui tem um ponto aqui que a gente vai passar que vocês vão conseguir ter uma visão um pouco melhor da Unifenas quando a gente estiver voltando logo ali vocês vão perceber a Unifenas de uma forma um pouco diferenciada melhor né melhorada aqui isso aqui pessoal é um bairro onde a gente tem que ter bastante atenção aqui para dirigir porque tem muito movimento aqui às vezes a gente vê ruas largas bem feitas e a gente não tem noção do como é perigoso aqui estão vendo essas essas obras aqui isso aí é a universidade essa obra não prédio já tem um bons anos que ele está aqui né que essa universidade está se instalou aqui é um lugar muito bom Divinópolis é um polo educacional muito bom na época que eu fiz faculdade de direito aqui o meu curso ficou em terceiro lugar em Minas Gerais como melhor curso de direito entender entender e nós ficamos assim na frente de grandes universidades grandes faculdades de direito nós ficamos na frente deles porque a gente era um curso novo e a gente estava com muita garra muita vontade de fazer com que acontecesse de verdade o projeto e foi muito bom quem decidiu trabalhar na área está se dando muito bem graças a Deus olha a gente aí de volta aí na estrada do Batista fazendo esse vídeo de retorno aqui para ver de volta a estrada do Batista Divinópolis revitalizada que bom né a gente ver essas coisas acontecendo né que bom a gente ver coisas dessa natureza acontecer e aqui eu tenho que mandar um salve como eu disse para vocês eu não tenho compromisso com absolutamente ninguém e nem aceito ter nenhum compromisso com ninguém mas vai um salve aqui para a administração da cidade nesse ano aqui vigente aqui no ano de dois mil e vinte e três e esse trabalho aqui ele é plausível de ter reconhecimento né facilita a vida de muita gente isso aqui quem não tiver atento galerinha cuidado que os quebra-molas aqui eles parte um carro no meio como eu disse para vocês se a coisa não tiver boa a gente fala e se tiver boa a gente fala por isso que a gente não pode ter compromisso com ninguém senão eu não posso falar das coisas ruins que eu já falei muito e vou continuar falando então é isso aí chegando aqui ao final de mais um vídeo aqui para você que quer se orientar aqui sobre esse esse local é imagina Avenida Itambé saindo do bairro Planalto Posto 7 Avenida Itambé é só você seguir reto aqui aqui tem muitas empresas aqui de siderurgia então é fácil para para se orientar nessa parte aqui olha saímos ali ao mesmo caminho olha só Avenida Itambé logo ali na frente nós estamos nela neste momento né então aqui a rua Rio de Janeiro e é isso aí aqui a gente tem que ter um certo cuidado aqui porque pouca visão para ir para a estrada do Batista nós passamos por aqui no sentido contrário e agora a gente está de volta e vamos chegar aqui na rua Goiás de novo onde a gente vai subir a Goiás até chegar perto da rodovia ou talvez não né não sei vamos ver tudo depende José muda de ideia a todo momento e pode ser que não mas o que acontece vou ver se tem uma vaga que estiver vou encerrar o vídeo aqui quero conversar com o pessoal aqui bom então meus queridos muito obrigado a vocês pela presença um forte abraço e até os próximos vídeos essa avenida que sobe ali é a rua Goiás onde a gente estava vou parar aqui nesse acessório de latarias aqui e vou fazer uma uma pesquisa pesquisar se tem um material aqui que eu procuro há muito tempo por aqui E aí 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 E aí